O Conselho Deliberativo da Polícia Militar investiga gasto excessivo de combustível na Associação dos Militares do Acre. A entidade possui apenas um veículo e consumiu 611 litros de combustível nos 12 primeiros dias deste mês. A caminhonete da Associação dos Militares do Acre não pode sair do quartel no período da noite. Se sair durante o dia, a direção da associação deve explicar que serviço o veículo vai fazer. Ordens duras depois que essas notas de abastecimentos foram divulgadas no quartel. O presidente da entidade, Natalício Braga, está sendo denunciado por gastar em excesso e vai ter que se explicar. O Conselho Deliberativo fez um levantamento e descobriu que entre os dias 1º e 12 deste mês, a associação gastou 611 litros de combustível. Dava para viajar até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O que intrigou os investigadores é que existem abastecimentos de 157 litros, quando o tanque da caminhonete só comporta 60 litros. Mais incomum ainda são as notas onde aparece o gasto com gasolina, sinal que mais alguém está se beneficiando. Foi notado que nesse período de 12 dias, a caminhonete não foi para nenhuma cidade do interior, o que não justifica tanto consumo. Tem mais. Uma das notas afere a venda de 24 litros de óleo lubrificante, quando o veículo da AMI só usa no máximo 5 litros. Sargento Candeias conseguiu as notas no posto de abastecimento, onde a associação fechou um convênio de venda. De acordo com a militar, assim que soube que ela estava com os documentos, Natalício Braga foi no posto e pagou R$ 1.500 do próprio bolso. Mesmo que ele justifique, ele alegue que ajuda alguns policiais ou em caso de necessidade, é tipo assim, você também vê na nota fiscal que não tem placa de carro, não tem um controle de quem pega, não tem um controle de quem, de qual é o carro que foi abastecido. Isso também nós queremos que o presidente esclareça. Aparece na relação o abastecimento de gasolina do carro particular de um sargento, que era responsável pela caminhonete. Foram encontradas várias multas por excesso de velocidade e sem identificação do condutor. Civis foram flagrados conduzindo o carro. O Conselho Deliberativo convocou a direção da associação para explicações. Um grupo está pedindo o afastamento do presidente e novas eleições. Quem fez o levantamento do gasto excessivo de combustível foi o Conselho Deliberativo da Associação dos Militares, que ao mesmo tempo pediu ao presidente Natalício Braga que ele devolva a caminhonete para os membros do Conselho e que explique como gastou tanto combustível. No quartel da Polícia Militar procuramos alguém da direção da AME. O presidente Natalício Braga não aparece desde segunda-feira. Tentamos contato por telefone. Apesar da insistência, nossa ligação nunca era concluída. Amanhã o Conselho Deliberativo volta a se reunir em uma Assembleia Geral, onde a pauta é a saída de Natalício Braga. A Associação dos Militares se tornou uma entidade forte, conseguiu ajudar na eleição do sargento Vieira para vereador de Rio Branco e fez um dos mais fortes movimentos contra o governo. A arrecadação também é alta. Mensalmente, cada militar repassa R$ 22,00, o que dá quase R$ 40 mil por mês. E com tanta cifra, o maior pedido durante a Assembleia desta sexta-feira é a apresentação de uma prestação de contas.